E por ele foi criado, mas a morte lhe levou E tudo que ele criou, hoje está aos meus cuidados Hoje a fazenda macota se sustenta e dá dinheiro Aumentou, comprei mais campos, os meus vizinhos lindeiros Dá gosto de olhar os bois, vacas, novilhas, terneiros E um rebanho de ovelhas, pra dividir com os caseiros Tio Grêmio é meu capataz, entreguei por ser campeiro Cuida o campo e os meus bois, noutra parte eu planto arroz Pra ocupar o campo inteiro O tio Grêmio é caçapavano Lá do outro lado da estrada Tem um rancho de capim barriado E do lado de cada estrada Os meus pais eram localizados Eu vivia ali com meus pais Pra cumprir com o meu dever sagrado Eu plantava, eu mesmo colhia Olhando a guria lá do outro lado Era a moça mais linda de lá Todo mundo em peso dizia Eu decancenava pra ela E de lá ela correspondia Uma cerca, uma estrada no meio Era só o que nos dividia Mas o medo, maluado, tirano Conservou nós assim por dois anos Sem eu nunca falar com a guria É um moço criado em cidade De capricho e bem estudioso Foi um dia passear na cabela E no rancho o moço fez posse Em conversa gostou da menina Com certeza por ser carinhoso Sem prever que ia ver qualquer coisa Hoje a moça é do moço a esposa E esse moço é da moça o esposo Hoje em dia meus pais já morreram Vivo eu sem ter um carinho E do outro lado da estrada Só existe um casal de velhinho Todos os dias quando eu me alivanto Sempre eu olho pra aquele ranchinho Reconheço que eu fui um covarde Me arrependo, mas é muito tarde De um medoso termina sozinho E nesse embalo musical Mais uma vez peço a tua licença Para entrar até o teu rancho Com nossos encontros costumeiros De todas as quartas-feiras Está chegando aí mais uma vez Sempre a partir das 21h até as 22h O nosso programa Tragos e Trovas Naturalmente com a parceria dele O inteligentíssimo O simpático O homem que Aonde cruza Faz amigos Com seu sorriso Com a sua energia positiva Falo nele Rafael Deos Boa noite Rafael Deos E não é porque eu estou Na minha presença Porque eu sempre estou nela Sim Mas eu só ouvi verdades Muito boa noite Hoje mais uma vez Muito feliz Tu está feliz hoje? Estou demais Tu sempre está feliz Na verdade A pessoa Nós Sempre estamos de bem com a vida Quem cultiva sentimentos bons Com certeza Não sofre os males da vida E como dizia o mestre Gilo de Freitas A feiura não existe Onde entra a simpatia Não entendi Se tu não entendeu Fica na rua então São coisas que se passaram Pela minha mocidade Isso, isso aí Quero agradecer mais uma vez A parceria dela Da nossa Competentíssima Opa Olha a palavra Rafael Competentíssima Obrigado Tenta de novo Tenta de novo Competentíssima Não, peraí Dá não Deixa assim então Minha querida amiga Gabriela Que controla os botões Fazendo chegar Esse som E essa imagem Até o rancho de vocês Tu chegou a notar Como ficou Com mais qualidade O som Depois que o Fábio largou Com certeza Ficou a Gabriela ali Terminou Terminou os problemas É que a Classe feminina Tem mais sensibilidade Sensibilidade E mais competência E mais competência Por isso ela é Competentíssima Com certeza Como dizia A minha querida Imortal Que foi Para o andar de cima Minha querida Benicia Zambuja O mundo É das mulheres É verdade E eu Assino embaixo Dito isso Queremos agradecer Os nossos apoiadores Porque sem eles O programa Tragos e Trovas Não pode ficar no ar Falo A Fazenda Macota Sucesso no agronegócio Clube do carro antigo Junto conosco HD Assistência A melhor proteção Veicular Do mundo E naturalmente Bateu a fome Meu companheiro Pizzas Everyday Tu viu como eu estou Pronunciando Né Everyday Isso que é difícil De pronunciar E Fácil de encontrar Claro 4066 0909 4066 0909 Esse é o telefone Para te fazer O teu pedido E levar aí Para tua casa Para saborear As pizzas Everyday Né Que depois a gente Vai falar mais também Ainda tem a promoção Lá hein Não te esquece Tem a promoção Compre a pizza E vai concorrer A uma TV 43 polegadas Smart Smart Que tu vai poder assistir O Tragos e Trovas Na tua TV 43 polegadas Que será sorteada Aqui No Tragos e Trovas Dito isso E antes de Anunciar o meu convidado Abraços E abraços Porque esse programa aqui Ele é feito Para você Que interage Junto com a gente E mais uma vez Já me antecipando Ao Rafael Que eu tenho certeza Que ele iria falar isso O homem não cala a boca Compartilhe Compartilhe o nosso programa Envie estrelas Não mas eu não podia Deixar de falar isso Realmente Com certeza Antes de eu mesmo falar né Com certeza Mas o Facebook Está liberando as estrelas Agora Pode mandar estrelas E Deve Pode até não mandar estrelas Mas deve compartilhar Todos vocês Que estão agora Simultaneamente Conosco Assistindo O Tragos e Trovas Devem Por obrigação Por obrigação Clicar No botão Compartilhar Ou Share É isso né Fábio Share É Share Ou é Shari Ah o Rafael Só bota aí Compartilhar Compartilhar Canto Inferior Esquerdo Embaixo A esquerda Compartilhar Só clicar ali Tá bom Não Não te custa nada Aperta ali Compartilha Mostra para os teus amigos Também Tu que é um apreciador Do Tragos e Trovas Deixa o teu amigo Assistir junto contigo Pronto Dito isso Abraços César Fernandes Boa noite meus amigos Marco Aurélio e Rafael Sou fã do programa Tragos e Trovas Estamos juntos Obrigado César Eu e minha companheira Lídia São Luiz Gonzaga Que tal? Estamos lá nas missões já Nosso amigo Anacleto Silva Olá Boa noite Boa noite Amigo Marco Aurélio e Rafael José Valmir Oliveira Boa noite aqui de Santa Maria João Marco Schaefer Lá de Guarapuava No Paraná Assistindo Nosso querido amigo Ruberval Torres Buenas noite Gauchada do programa Estou na torcida Para que Deus ilumine Essas ideias Desses Tauras Do improviso Buenas amigo Rafael Boa noite Boa noite meu amigo Ruberval O Ruberval é que é Participa lá do nosso grupo Do Trago de Trovas E é um grande trovador Lá em Medivest Lá em Cruzada Lá em Cruzada Que o pessoal Trago de Trago de Trovas Alô 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 Daíro Flores Boa noite amigo Só pela Trova Aqui de São Francisco de Assis São Francisco de Assis Você sabe quem é que está assistindo Quem? Bugil O Bugil Grande Bugil O Bugil disse que quer vir me dar uma tunda agora separada Porque ele já me bateu junto com o Leôncio Que ele esteve junto O Leôncio eu trouxe separado Está quase chegando a tua hora Bugil Te prepara Bugil Aguarda aí Vai engordando Vai comendo uns bacupari Bugil gosta de bacupari né Bacupari Umas folhas Vai engordando Alô Alô Chega a tua hora Alô Alô amiga Talita Dornelis Boa noite Manda um salve para Santiago Claro minha amiga Talita A Talita que está sempre junto conosco né Não vai um salve Vai dois salves aí para ti E para o pessoal de Santiago E eu acho que em breve vou estar lá em Santiago no Buquerão Vamos ver Acho que vai dar certo Nossa querida amiga Elizabeth Tavares É a cantora Gauchinha Divertida Diretamente de Miami Beach É Miami Beach Na Flórida A Gauchinha tem tudo que é programa aí né Com certeza A Gauchinha recorre aos programas todos da internet aí Que é importante né Marenice Fraga da Silva Não disse de onde é Mas está mandando boa noite Amigos Boa noite Marenice Fábio Lanzarim Bueno amigo Rafael Melhor apresentador do Rio Grande do Sul Pede para o Marco Aurélio Relatar alguma passagem Do grande Pedro Ribeiro da Luz Tem passagem? Tenho Tem uma passagem Não conta ainda Não conta ainda Não conta ainda Vamos mandar mais abraços Daqui a pouco a gente fala sobre isso Certo Boa noite Gauchada Falo de Garanhuns Garanhuns Sabe de onde? Pernambuco Pernambuco Sou um fã do Trago de Trovas E eu sou fã aí do Estádio Pernambuco E já falei aqui Eu já agradeci Alguns repentistas lá do Nordeste Que mandaram seus vídeos Em apoio ao nosso programa Em apoio ao Verso Gaúcho Eu sou fã de Pernambuco Já estive lá por duas vezes Cantando lá no Estádio Pernambuco E com certeza Daqui aos tempos meus companheiros Com o programa Trago de Trovas Nós vamos levar mais cantadores Mais repentistas gaúchos Para fazer uma integração de versos Entre o repentista nordestino E o repentista rio-grandense Qual é o nome da música que tu cantou na abertura? É Do Outro Lado da Estrada Alô Josué Machado Do Outro Lado da Estrada É do Gildo? É do Gildo de Freitas Rafael pergunta para o Marco O nome dessa música de abertura Que eu não Que essa eu não conhecia E tenho que tirar essa letra Silvio Santos Parente veio Boa noite Abraço o parente O parente andava meio sumido no programa Não, o parente está sempre junto conosco Está sempre junto conosco Sempre junto conosco Então um beijo aí parente Obrigado Às vezes eu não falo Porque o pessoal não acusar Que é nepotismo Sim, sim Sabe? Robson Gomes Eu sempre assisto vocês Perdi uns quatro programas de vocês Porque estava com a Covid-19 Meu irmão Mas venci ela E estou aqui revendo vocês Isso, é Parabéns meu irmão Coisa boa Entra lá no E pode assistir novamente os programas Não é Rafael? Você pode assistir Na página do Traves e Trovas E também De um tempo atrás E para cá A gente está também transmitindo no YouTube Então está tudo lá também Que beleza No nosso canal, né? Eu quero aproveitar a tua deixa aí Rafael E já Não deixou? Deixa Não, agora sim Obrigado Avisar o pessoal Que dia 19 agora Naturalmente É a data de nascimento Do Gilbro de Freitas Dia 19 de junho E vai haver Uma comemoração Lá no piquete de pai para filho No piquete da família Freitas Lá no meu querido amigo Gineco Se o Cassiano me ligou hoje Mas não me disse As atrações que vão estar Nessa live Agora sábado Lá no piquete Gilbro de Freitas Se quiserem nos passar aí Agora durante o programa A gente Relata melhor aí E também quero prestar Uma homenagem Que vai estar de aniversário também Dia 19 de junho O meu querido Hélio Teixeira Grande trovador Grande parceiro Irmão do Odilon Teixeira Lá de Cruzalta Então a nossa homenagem Para ti meu irmão O Hélio Teixeira Que foi campeão da vacarinha E é um dos expoentes Do verso aí E o Hélio Teixeira Tem muita vontade De me levar Lá em Cruzalta E daqui a pouco Vai dar certo Já tivemos conversando Por muito tempo aí Mas daqui a pouco Dá certo Hélio Mas de qualquer forma aí Saúde e felicidade E muito sucesso Muito sucesso para ti meu irmão E muito obrigado Pelo carinho que tu tem Com esse modesto cantador Eu ia continuar com os abraços Certo Mas é unânime aqui Certo O pessoal quer saber Quem é o nosso convidado O nosso convidado de hoje É um expoente do verso É um poeta Porque todo cantador É poeta E quem cria verso na hora É poeta É poeta 100% Ele além de ser Trovador Ainda é avaliador Dos festivais De trova E é com muito carinho E com muito Com muita alegria Que recebo hoje Recebemos hoje Aqui no nosso Trago de Trovas E quando eu digo Aqui no nosso Trago de Trovas Não é meu Nem do Rafael É de todos os trovadores E como ele é um trovador Também é dono desse programa Falo No nome Do grande Expoente do verso João Benito Boa noite João Benito Boa noite Tudo tranquilo contigo? Tudo beleza? Tudo tranquilo Graças a Deus Vamos falar um pouco Da vida do João Benito O João Benito Nasceu aonde? Em Cruzilhado do Sul Em Cruzilhado do Sul Que ano? Será que tu é mais novo Do que eu? Ou até mais velho do teu? Eu creio que um pouquinho mais novo Mais novo? 54 anos Ah, 54 Muito mais novo É É, com certeza Eu estou com 80 É que eu uso o Kermin de beleza Né? João Benito E música, Fábio 80 de música Mas não parece, né, Cheio? Não parece Eu acho que a Ana Maria Que é mais nova do que eu A Ana Maria Não tem essa pele aqui Essa coisa E qual é a Ana Maria? Ana Maria Braga Daquela TV lá A comparação de que você Com o Dersi Gonçalves É só pra trás Ah, tá bom Tá bom Não é pra trás Pode continuar Obrigado O João Benito É Residente Na Vila Rosa Maria Isso Né? Ali em Gravataí Vila Rosa Maria Gravataí Por lá Aonde Temos um boteco Por lá Não é o nome do bar lá O bar Recanto Nativo Recanto Nativo Há 21 anos Temos bar lá E fizemos algumas trovas Lá junto Verdade Já tive Eu tive o privilégio De ir Num desses eventos Lá no João Benito Né João Benito Sim Já vemos CDzinhos de trovas Tem umas músicas junto Inclusive o último Que nós fizemos Foi o Beto Caetano Que produziu pra nós Junto com a T.T. Carvalho Mais recente É O mais recente Isso O Beto Caetano O Beto Caetano que fez Gravasse lá no estúdio do Beto É lá no estúdio do Beto E a T.T. Carvalho Que produziu pra nós O CD Onde tem sete trovas E quatro músicas E um caos Que tá É um CD Bem variado Então Né? E até mandar um abraço Ao meu querido Meu querido amigo Meu querido colega Grande acorcionista Beto Caetano Que tive a oportunidade Também O Beto me acompanhou Acho que em duas gravações No tempo do vinil Me parece que é duas gravações Muito bom o gaiteiro O homem Mas Deus o livro O expoente da gaita E um grande artista E um grande colega Também mandar um beijo A minha querida T.T. Carvalho Que diz que quer me pegar É forte a T.T. Ela diz que vai me pegar É uma pena Que ela tá meia parada Mas é uma das mulheres Mais fortes na troca Com certeza Com certeza Eu tenho carinho E uma consideração Muito grande Por essa amiga E por essa grande artista Que é A T.T. Carvalho Dito isso Daqui a pouco O João Benito Diz que veio hoje Pra me comer Pra ele comer A gordura da costela E eu tô com medo De perder a gordura Da minha costela Que fazia horas Que eu tava querendo engordar E agora eu peguei Uma gordurinha Então não morde muito Não Vai ser uma trova Não vai ser de muita pua Não Ou vai ser de pua Muita pua Você que escolhe Eu vou te pedir João Benito Que não Não alisa Não poupa Não poupa nada Não dá foca Porque É eu que sou um apaixonado Por trova Mas como dizem Se der algum erro Que a plateia Não repare muito Porque a gente Que trovava Toda hora Todo dia A última trova Que eu fiz Foi dia 15 de março Fiz a final Eu e o Turco Chaves No rodeio Nacional de Campo Bom Eu e o Turco Chaves Mas aí eu vou te dizer O que o Júlio dizia Se fizer o conversa errado Não faz para mim Que eu conserto Isso aí Isso aí Manda para mim Dito isso Mais abraço Claro É isso mesmo Com certeza Nosso querido amigo Riva Está assistindo Conhece o Riva Riva aí Maciel É Maciel É Maciel Romário Rodrigues Vai ter trova hoje Sim meu amigo Vai ter trova hoje Romeu Bairros Está junto conosco aqui também O nosso amigo Lennon Jouco Fraga Está junto conosco Álvaro Nicoletti Boa noite Cauchada Boa de trova A Elisandra Paula Dando boa noite Aqui para nós também Oi Elisandra Boa noite Obrigado pela sinfonia Sidney Jaques Boa noite De Caxias do Sul Ei Caxias do Sul Sempre junto conosco O pessoal de Caxias Gilberto Samuel Abraço para todos Só pelos versos rimados Abraço Gilberto de Chapecó Que tal Santa Catarina e Pedro João dos Reis Gonçalves Lá de Santana Livramento Está junto conosco Nosso amigo Avelino de Lima Lídia Canoas A Jussara Machado Lá de Cacequi Nossa amiga Lúcia Boa noite Marco Aurélio e Rafael A Lúcia que é lá de Blumenau Lúmenau Dá um beijo também Lá para Blumenau Para Carmelisa Minha irmã Que mora lá em Blumenau Pronto E o nosso amigo Deixa eu ver É o Machado Lá de Teutônia Está junto conosco Obrigado pessoal De Teutônia Obrigado Machado Jorge Amaral Lá de Cruzeiro do Oeste No Paraná Boa noite Marco Aurélio Boa noite Rafael Um abraço aqui De Cruzeiro do Oeste É o nosso amigo Carlos Faleiro da Silva Sempre conosco Lá de Goiânia Alô Goiânia Obrigado Carlos Boa noite Programaço Assistindo aqui de Santiago Baita chão É o JP Marcão Perufo Que tal Edson Silveira Baita programação Parabéns É o Deixa eu ver Parabéns Chiru Ali Do Sarandi Em Porto Alegre Nosso amigo Edson Silveira Aqui em Porto Alegre Isto Boa noite Fátima Bernardes É já é Freguesa de carteirinha Lá de Cruzal Obrigado Fátima E o José Triller Conhece o José Triller? Conheço também Grande abraço Meu irmão Amigo Marco Aurélio O Repentista E o grande amigo Rafael Obrigado Do amigo José Triller André Werner Boa noite Grande Marco Aurélio Um grande abraço Para todos de Ibirubá Ibirubá Nosso amigo Valdoeiro Nogueira Lá da Barra do Ribeiro Julián Medina De Biguassu Santa Catarina Assistindo esse baita programa Forte abraço a todos Obrigado Robson Gomes Eu sempre assisto Ah eu já falei Claro Que assiste Só perdeu quatro programas Até hoje Imagina de tantos Que já fizemos Sim O Riva falou o seguinte Boa noite meus amigos Só com pataço de boi Para aguentar o frio Che Hoje Hoje O pataço de boi É um chá Especial Rafael É? Chá do que? Eu vou até Te oferecer aqui Porque Tu vai ver o que é isso aí Ver se tu conhece o sabor Porque esse aí É mais medicinal Que os outros Ó Eu vou sentir cheio de frutas Tem fruta também Olha aí O que tu achou? Rapaz Esse aí Eu tenho uma lareira ecológica Lá em casa Acho que isso aqui Dá para acender o fogo Naquela minha lareira Não Não dá Não 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 Tu está sentindo um gosto forte? Tem aquela lareira que é com O cara bota combustível É banana do mato É banana do mato Experimentada, né? Banana do mato Canela Canela E anis estrelado É o anis estrelado É Porque ele dá esse Esse gosto forte, né? É Deve ter sido isso E olha E tem uma coisa Pode tomar Que esse não embebeta É Antônio Floriano Aqui Assistindo esse baita programa Um abraço a todos Ô meu querido E ao amigo João Benito Faz um festival de trova Muito bom Inclusive Tivemos por lá E se Deus quiser A hora que ele fizer De novo lá A gente vai de novo E leva uma comitiva lá Porque Ele e o João Velho E a turma lá Tudo São gente de primeira linha lá Muito bom o festival Um abraço pra vocês aí Obrigado pela sintonia E em breve Nos encontraremos Meu companheiro Um abraço Ao nosso grande amigo Não sei se tu conhece Marco Aurélio Claudino Belmonte Alô Claudino Claudino Belmonte É Pizzas everyday Semana que vem Claudino Provavelmente Já vai estar aqui A nossa outra Nossa outra cordiona Todesquine O Claudino Landa Pizzas everyday E João Benito Ele tinha um acordeon Que foi do pai dele Né Foi do pai dele E E tava Juliada a cordiona Né Pois ele me mandou a cordiona Nós reformamos a cordiona E ele me deu essa cordiona De presente Que é irmã da minha Uma todesquine Super 5 E semana que vem Com certeza Acho que semana que vem Né Já vamos estar Estreando Estreando a nova cordiona Aí Falando Então eu gosto de vocês aqui Meu querido amigo Claudino Belmonte 40660909 40660909 Faça teu pedido lá Pra Saborear a melhor pizza que tem Pizzas everyday Falar um negócio pra vocês aqui Diga E o pessoal acha que o Targos e Trovas É um sucesso nacional É mentira É mentira É mentira Targos e Trovas é um sucesso internacional Mundial Porque nós temos nesse momento Tava prestando atenção aqui no pessoal Da técnica Certo Nós temos aqui ó Na Rússia Assistindo a gente Eu Tá Nós temos Nos Estados Unidos Olha só Uruguai Uruguai tá bombando Uruguai e Argentina Sucesso Garantido Tá Então aqui ó Argentina Uruguai Estados Unidos E Rússia Tá mais do que o Brasil Com certeza E Na Rússia deve tá frio né Muito frio A Rússia é até Moscou né Moscou 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 Não é É É muito frio lá E Esse é o trabalho João Benito Tu que é o Aguariador É De De festivais Esse é o trabalho Que nós estamos fazendo Em prol Da Trova Em prol Dos Trovadores Esse programa É Não é em prol Do Marco Aurário Repentista Esse programa Ele foi feito Pra divulgar A arte De quem faz verso E isso é muito importante É Muito importante Então Nós estamos divulgando aqui E Dentro da Das nossas condições E da medida do possível Temos A gente vem trazendo Cada semana Um Trovador Né Pra mostrar o seu trabalho É É Pra mostrar Aquilo que faz Que é Pro Brasil Ou pro mundo Agora Saber Saber Que aqui temos Valores Que criam Grandes poetas Que fazem verso Na hora E o nosso verso Não fica devendo Pra nenhum estado Do Brasil Né Nós respeitamos Todos os cantadores Os nossos colegas Nordestinos Paulistanos Paraná Né Os paranaenses Em seguida Nós vamos cantar Também com colegas Que Que residem lá No Paraná Que são cantadores Paranaenses Que bom Né Então Esse programa Tem o intuito De engrandecer O verso De improviso Inclusive os trovadores Prestigiam Por tragos e trovas Nós temos aqui Assistindo Tragos e trovas Nesse momento O nosso querido amigo Mugil Que nós já falamos O Leôncio Amaral Que já esteve aqui Conosco Nós temos aqui também O nosso querido amigo Sérgio Machado Sérgio Machado Pai Pai Tá O filho já esteve aqui Sim O nosso querido amigo Guaiquica Repentista Mandando um abraço Também O trovador Cravinho Com quem eu estava Inclusive Falando hoje Já estamos Estamos agendando Estamos agendando Seguindo o Cravinho Vai estar aqui Né Se não agora No segundo semestre Com certeza Estará conosco Então Que bacana Quando a A classe se reúne Né Falamos no Antônio Floriano Que é um divulgador Da arte Um organizador De grandes eventos Com certeza Então A nata Do repentismo Tá ligada Com certeza Eu também quero Antes de falar Eu quero Avisar os amigos Aí Que o meu querido Colega Grande Trovador do Brasil Né Meu querido Valdomiro Melo Vai estrear Um programa Agora em julho Primeiro de julho Se não me engano Na rádio Na co-irmã Novo som De canoas Meu querido irmão Eu quero desejar Todo sucesso Do mundo Para ti Né E naquilo que Depender de mim Estou às ordes O programa Tragos e Trovas Também está às ordes Né Porque aqui nós não fizemos Concorrência com ninguém Mas queremos É que cada emissora Divulgue Também O verso de improviso E o Valdomiro Com certeza No seu programa Se não me engano Vai ser O nome do programa Encontro com o Valdomiro Melo Né E vai ser um sucesso Tenha certeza disso Que Deus te abençoe Aí meu irmão Eu sou suspeito A falar Porque eu sou fã De carteirinha Do Valdomiro Com certeza Gosto das músicas E dos versos O homem esteve trovando Para o Bolsonaro Esteve trovando Para o presidente da república É É a força Não é para qualquer um É verdade Nós temos que Mostrar ali Os nossos apoiadores Eu ia falar Nós estamos com uma Transmissão de pensamento Fantástica Eu ia pedir agora Para a Gabi Colocar ali Deve estar na ponta Da agulha já O vídeo Que fala Da melhor proteção Veicular Do Brasil HD Assistência Você quer ganhar Cinco mil reais? Associados HD Quem indicarem amigos Para se associar Podem ganhar Até cinco mil reais É isso mesmo Que você escutou Cinco mil reais Acesse agora www.hdassistencia.com.br E confira as regras Everyday Pizzas A mais saborosa pizza da cidade É só pedir Em poucos minutos Chega em sua casa Quentinha Ligue agora E confira nossos sabores Everyday Pizzas Difícil de pronunciar Fácil de encontrar Ligue 51 4066 0909 Você quer a melhor proteção Para seu veículo? Então você quer HD? Fique tranquilo Compramos a partir De 30 reais Acesse agora www.hdassistencia.com.br E solicite uma cotação Falou ali Já vi que falou ali No vídeo Certo O sorteio da Everyday Pizzas Vai ser Uma TV 43 polegadas O seu pedido Acima de 50 reais A partir de 50 reais Isso aí Vai ganhar lá o cupom E vai ser sorteado Aqui No Trago de Troca Deixa eu só fazer um versinho Para te agradar Quero oferecer Essa canção Ao meu querido colega Anderson Bruno Esparramar um convite Foram todos convidados Para o casório da elite Com violero afamado Venho até gente da elite No cujo dia marcado E todos te guardeite Para com ele Lenda maçada São letras que pouca gente conhece Cunhinho gravou E que a gente gosta de lembrar Tem uma outra assim É o querido amigo Anderson Quem tu eras e hoje quem és Quem te viu conforme eu te vi Cercadinha de bons coronéis Que brigavam por causa de ti Nos salões aonde tu dançava Sempre fosses a mais preferida E aquele que tu desprezava E muito sofreu por ti Nessa vida Ai, o orgulho te estraga Nesse mundo se faz E aqui mesmo se paga Aí, um versinho Dois versos na verdade De duas canções Do Júlio de Freitas Falar um negócio aqui que é importante Diga Gente, muita Muita gente interage conosco Certo Todas as quartas-feiras Nós vamos usar Quantos por hora aí? 296 Tá E já passamos os 300 Cortando E vamos Inclusive Vamos convidar o pessoal Para compartilhar Antes da gente começar a trova Mas Explicar para o pessoal Que Quisera Eu Poder mandar abraço Para todo mundo Mas não tem como Que é muita gente Se os dias Eu vi um comentário Do moço lá no YouTube E Só manda abraço Para os bruxos deles Não Todos São nossos bruxos Claro Com certeza Não tem como gente Não tem como Muita gente comentando Eu estou só aqui Falando das pessoas Que estão na transmissão Através da página Do Travimento Sova No Facebook Mas tem um povo aqui No YouTube Inclusive aqui Vou falar aqui Do Alessandro Barbosa Por exemplo Que está nos prestigiando Lá Em BH Em Belzonte E Minas Gerais É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há Lugar melhor Que BH Pelo amor de Deus Gente Então É o Brasil inteiro Conosco Não se sinta ofendido Você que está mandando um abraço A gente não está falando Olha aqui Floripa Né São Paulo Está junto conosco Uma turma aqui Do Brasil inteiro Que a gente não consegue Falar o nome de todo mundo Mas sintam-se todos Abraçados Prestigiados Gratidão Imensa Para vocês Que estão Juntos Com certeza Rafael Dá uma olhadinha Para o meu querido Para a Gabriela 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 O negócio O negócio é o seguinte Manda mais abraço Manda mais abraço Manda mais abraço Manda mais abraço Tem certeza Claro Então vou dar uma passada rápida aqui Alô Luiz Dias De Paris Mas Paris É o sobrenome Eu acho que não é da França Você É muito bom trovador Marco Aurélio Alô meu amigo Luiz Você não me viu trovando Nem o João Benito ainda Provavelmente Obrigado Nós é que somos os reis Lando Aldo dos Santos Boa noite Marco Aurélio Um abraço Do Landinho de Guaíba Manda um abraço Para o João Benito Lando Aldo dos Santos Lá de Santiago Gilberto Vedovato Lá De Santa Rita Paraguai Que tal Amaral Gelson Manda um alô Para São Luiz Gonzaga O missioneiro do Laço Ah Um abraço aí Aos missioneiros do Laço E um abraço Mais uma vez Aos meus queridos amigos De São Luiz Gonzaga Falando quando eu falo Em queridos amigos Alô João Maciel Onde é que tu anda João Maciel Grande cantador Grande trovador Temos que trazer o João Maciel Também Aqui no Trago de Trovas Alô amigo Delmar Flor Junto conosco Vamos dar uma passada aqui Para poder abraçar Mais gente né Certo O Ader Brizola O nosso amigo Otávio da Cunha Soares Está junto conosco Alô Guilherme Inês Junto conosco Forte abraço Grande programa Obrigado meu amigo Alô Júlio Pereira Junto conosco Aldemar Lopes de Carvalho Diretamente de Gravata Alô Seu Aldemar Alô Canto do Guasca Alô Minha querida amiga Dona Odete Um beijão para vocês aí Seguidinha Nós vamos dar uma cruzada Para comer uma galinha gorda Né E vamos passar lá No canto do Guasca Para pegar Pilcha nova Nós queremos Pilcha nova Tio Aldemar As minhas pilchas Pessoal As vezes me critica Porque eu não estou usando pilcha Mas ninguém está vendo a bombaça Para usar Claro Com certeza E foi comprada lá no canto do Guasca E só lá que eu compro as minhas pilchas Ali na divisa de Gravataí Cachoeirinho Zezo Mota junto conosco Estou só pela trova A nossa querida amiga Dani Souza Está assistindo aqui também Alô Dani Souza Grande abraço Para o Lucas Peixoto Meu grande irmão Parcerão Deixa eu ver aqui Residência Trindade Rafael Posso mandar um beijo Viaja na cabeça Do Maricoré Posso mandar um beijo especial aí? Pode Para duas pessoas especiais Por favor Alô minha pequena Rose Beijo para ti Meu amor Alô Minha Nora Lid Beijo para ti também Beleza E o cara falou aqui João Carlos Swenson Vocês conversam demais Meu amigo Você não ouviu nada Aqui tem uma hora só Vem na nossa casa Vem no rancho aqui Comer um churrasco Você vai ver o que a gente conversa É muito mais do que isso Aí é o seguinte Eu tenho muito abraço para mandar Mas eu também tenho muita vontade De ouvir versos rimados Eu sou fã dos versos de João Benito Eu sou mais ou menos Fã dos versos do Maricoré É com vocês E como eu digo sempre Eu quero mais uma vez Agradecer a tua presença João Benito Sem querer me atravessar Mas vocês mandaram abraço Para o Anderson Brum Gostei de avisar Que o Anderson Brum Está nos bastidores Porque ele hoje É o motorista Do João Benito Falar nisso Ele está doido Para vir aqui fazer versos Vamos mandar um abraço A toda a família Do meu querido Anderson Brum Minha querida amiga Vivi Que fez lá Uma enquete Claro que deu O Anderson Brum Disparado na frente Eu acho que lá Teve um favoritismo Que tem muita gente Da família Claro Mas é o importante Mas o que eu faço É só o Maricoré Que não torce pelos seus Não é o João Sim É assim Mas um beijo carinhoso A família Brum Toda essa turma Que acompanha o Anderson Com certeza Sucesso para vocês Meu querido Diga lá Começaram trovando Lá na recoluta da trova Que a gente criou Lá Quando presidente Da associação Todos passaram por lá A Vitória Também gostava De trova E o Anderson Começou por lá também Com certeza Isso ele Eu sou testemunha Diz Porque o Anderson Fala muito bem De ti Que foi O incentivo O governador Ou o professor Vamos dizer assim Do Anderson É a gente fez Dezessete Festivals de trova Dezessete Cavaco de trova Dito isso Meu amigo João Renito Eu te desejo Boa sorte Obrigado igual E quem sai cantando Meu companheiro Sou eu E vamos compartilhando Compartilhando E compartilhando Brum Viesse Pra medir Força No teu vídeo É o que foi dito Mas tu me ganhar Cantando É coisa que eu não acredito Reconheço o teu valor Pois no verso És um perito Vai começar o confronto Tô tranquilo E já tô pronto Pra encarar o João Benito Então começou a rinha E quando tu me ligou Eu já prometi que vinha É uma trova das mais boas Eu sei que é mais de seis linhas Bom trovador Bom amigo De um dia Trovar contigo Era a vontade Que eu tinha Foi na tua consciência Mas me provocou cantando Sem medidas Consequência E o senhor Não me conhece Por pouco Eu perco A paciência Tua mente É água turva Tu és mais um Que se curva Pra me fazer reverência Vim montado no meu pingo E hoje Marco Aurélio Eu mudo a cor desse gringo É o que tu fez com Anders Hoje cantando Eu me vingo Não dou boa noite E aquilo que o Gildo era Tu não é o de domingo Eu não sou o de domingo A tua rima A tua rima não presta Te colocar minha marca No momento é o que me resta E depois que eu te marcar E depois que eu te marcar Vá pro meio da floresta Não saia nem no crepúsculo Pra esconder o M maiúsculo Que eu vou pôr na tua testa Que eu vou pôr na tua testa Olha o que aconteceu Depois que eu entrar na trova Com certeza eu sou mais eu E ainda lembro da tunda Que o Estivalete te deu O teu verso é refugio Só ganhou do Vitor Hugo E as outras todas perdeu Mas ganhei toda a peleia Vou te picar E te enrolar na minha teia Vou sugar tuas entranhas Durante uma hora e meia Se o sangue tiver sabor Vou beber feito licor Direto da tua veia Sou um trovador tranquilo E a mente do Marco Aurélio Eu hoje levo ao asilo Quero ter ganhar cantando Que seja nos três estilos E o povo sintonizado Hoje vai ficar provado Que tu não é tudo aquilo Que eu não sou tudo aquilo Mas em vez eu te empanduco Vou apertar tua garganta Pra não ouvir teu sussurro Quando te faltar o ar Você cai e eu nem te empurro Porque querer me ganhar É o mesmo que procurar Guampa em cabeça de burro Guampa em cabeça de burro Tu dá suspiros reais Um abraço a família Chaves Das terra dos marechais Tu vai ver os comentários Até nas redes sociais Venho de gravata aí E se hoje eu perder pra ti Talvez eu nem trove mais Meus amigos a trova tá muito linda Mas nós vamos ter espaço Pra mais dois versos Pra cada... Da terra dos marechais Ex-cantor de festival E eu conheço muita gente Que vai lá e cantam mal Que fazem versos quebrados Que pensam que são o tal E é isso que eu não aceito Porque é assim desfileito Que a trova perde a moral Que a trova perde a moral Fica o dito por não dito E hoje aí eu pretendo Derrotar o favorito E o Marco Aurélio Respeita a ideia do João Benito Mesmo ganhando eu não zombo Se tu come charo lombo Por favor me prenda o grito Então eu já te dou um grito E nesse momento eu te alerto Para defender a trova Eu tô aqui de peito aberto De ganhar do Marco Aurélio O senhor nem chegou perto Mas espere o outro mês E volte aqui outra vez Se achar que eu não tô certo Se achar que eu não tô certo Já damos nosso recado Meu abraço Abraços pra os gremistas E outro pra os colorados E que o meu verso Abrace Os trovador Desse estado Nesta noite Que faz frio E a todos Que nos assistiu Fica o meu Muito obrigado Meu querido João Benito Obrigado Não temos mais tempo Não é Rafael? Já invadimos o próximo Próximo programa Fica aí um abraço então Do Marco Aurélio Repentista E sempre Agradecendo a Deus Que é pai Que é filho Que é Espírito Santo Até semana que vem Com o nosso Tragos e Trovas Um abraço.